Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Merylise, sou professora de canto, técnica vocal e especializada em belting contemporânea, aqui na Momento Musical. Estou aqui com o meu parceiraço, Bruno Razeira. Queria agradecer muito a ele por estar acompanhando. A minha aluna querida, a Clélia Oliveira, que vai apresentar hoje para vocês um número do cantor Gessé, chamado Porto Solidão. Espero que vocês gostem. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sobraria com o sentimento e deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos, naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o gás Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o gás Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sobraria com o gás Sopraria com o sentimento Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o gás Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o gás Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas Rimas de ventos e velas